Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveita já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas para verem este vídeo, partilhe aí, vamos fazer acontecer. É jovem, é moçambicano e tem uma profissão super diferente, sim, ele é youtuber e um dos poucos moçambicanos que desempenha esta função, mas com milhares e milhares de seguidores, chama-se Beleza em Pessoa, então o nosso especial convidado para este espaço de entrevista cá no programa Batidas. Beleza, obrigado por nos receber, como é que estás? Viva, meu mano, estou tranquilo, boa tarde a todos que estão desse lado. O famoso Beleza em Pessoa. É, famoso como quem diga, o publicado, não que eu seja assim tão famoso como muitos imaginam. Beleza, contes um pouco assim em linhas gerais, como é que tu iniciaste, como é que entraste para este mundo, como é que o Beleza se transformou em youtuber, explique-nos o que é ser um youtuber. É assim, eu obtei em ser youtuber por uma razão muito simples, senti que faltava um bocadinho de opinião, mas eu era tão miúdo que provavelmente as pessoas não fossem muito acreditar nos meus planos por causa da idade, aparência e talvez, aparência mesmo, condicionada por vários fatores da própria vida. Então, eu dei uma pesquisada e tal, encontrei a internet e dentro dela vi que era possível eu fazer alguma coisa que eu pudesse, no caso, chamar de minha. Então, foi dessa forma que eu comecei. E foi mais para poder colocar a minha opinião e fazer piada. Há quanto tempo isso? Há quanto é que iniciaste? Eu comecei em 2017, dezembro, não, 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 21 de janeiro de 2017. Profissionalmente já? Profissionalmente já, comecei em 2018 quando me demiti do trabalho em que eu estava. Tu demitiste o trabalho em que estavas para se dedicar a esta profissão, a ser youtuber mesmo? Isso. Tu vives disto, é youtuber a 100%? Sim, sim, eu vivo disto já desde 2018 até hoje. Então dá para viver bem com isto? Eu não sei o que seria viver bem, em linhas gerais. Comer um queijo, um fiambre, tudo lá em casa com dinheiro de internet, de youtuber. Bem, se isso for viver bem, sim, consigo fazer. Consigo, consigo, sim. Como é a vida de um youtuber? Como é que vocês buscam informação? Como é que transmite a informação? Como é a linha gerais de vida de um youtuber? Bem, é assim, a minha forma de produzir conteúdo, ela é muito diferente de todo mundo. Muito diferente, não digo se é a melhor ou a péssima. Mas é muito diferente no sentido de ser lá. Eu tenho conhecimento em comédia, estás a perceber? Eu estudei muito a comédia, sou um cidadão muito interessado pela comédia. Então, a comédia deu-me essa liberdade de eu poder ter uma forma um bocadinho mais ampla de ver as coisas. Então, eu olhei para aquilo que se comunica e tal. E eu disse, ok, é para eu me destacar neste lugar aqui. E eu preciso produzir um conteúdo que seja um pouco provocatório, mas que não seja mesmo provocatório e que possa, de certa forma, fazer com que pessoas olhem para mim como alguém com capacidade de pensar e entregar aquilo que pensa, estás a perceber? Tanto é que minhas publicações, elas não têm muito... Eu publico e eu sei que as pessoas vão ficar tristes. E és a razão de eu poder continuar sendo o que eu sou, com tanto de comentários negativos contra mim e até problemas que provavelmente eu já tenha tido e tal, sem problema nenhum. Entende? Eu sigo normalmente. Beleza, sente que é o youtuber número um em Moçambique? Bem, não diria número um. São vários fatores que influenciam. Diz, sente, fica à vontade, beleza. Sente que és ou não? Em termos de opinião, opinião, youtubers que dão mesmo opinião... E têm força na praça, na sociedade. E há, eu acho ser o único. Eu acho ser o único. É o youtuber número um em Moçambique? Eu acho ser o único. E que provavelmente possam existir outros... Não falo de influência, influenciador, tipo mudar... Estou a falar de dar opinião. E há, dar uma opinião que realmente constrói. Eu acredito ser o único. E que provavelmente possam existir daqui a mais de dois, três dias e tal. Mas com inspiração de quem começou primeiro. Com inspiração do Nobeleza. Agora, beleza. Nos últimos tempos reclama-se muito os teus internautas que o Beleza vive perseguindo pessoas. Que o Beleza vive perseguindo artistas. Alguns artistas vive perseguindo alguns apresentadores. Começam a chamá-lo de invejoso. Começam a chamá-lo de vários nomes. Construir verdade isso. O que é que tens a dizer sobre isto? Vou dar uma resposta um pouco engraçada a esta pergunta. É assim. O que é que é inveja? É desejar ser o que o outro é. Ou ter tudo o que o outro tem. Vamos lá. O apresentador em questão. É um apresentador que tem uma saúde provavelmente mais estável que a minha. Ou mais debilitada que a minha. Tem mais idade. Tem mais experiência. Tem mais... Tem uma linha de vida que eu não cobiço. Tem uma linha de vida que eu não cobiço. Então não seria inveja. Seria. É que o problema é que nós... 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 É isso que eu disse. Eu saí porque... Do jeito como a comunicação era feita. Eu não estava satisfeito. Eu queria trazer o lado real das cenas. Estás a perceber? Então... As pessoas estão muito acostumadas a olhar pela aparência e dizer... Este é o certo. Estás a perceber? Não olham muito para o conteúdo. O Beleza não tem inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Não tenho. O Beleza não tem inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Não tenho. Por quê? Porque isso é trabalho. O que acontece? O que é que na tua página? Ciclicamente tem uma pessoa, por exemplo, de dois em dois meses. Há uma pessoa que você dedica maior parte dos postes a ela. É assim. Eu sou capaz de te ver, tu a insultar e fazer 20 matérias. Só com um insulto teu. Entendes? Sou capaz de fazer isso. Então... É isso que eu... Por quê? Porque se eu trouxer de uma só vez, as pessoas não vão entender. Então, eu preciso fragmentar a informação de modo a que, de forma contínua, as pessoas possam ter a mesma informação que teriam de uma só vez e não entender. Mas que de forma contínua vão poder entender. Então, é isso que faz com que algumas pessoas achem que eu estou a perseguir. Não estou a perseguir. Tanto é que eu digo, todas as cenas, tipo descobertas, revelações que eu faço, eu digo, está a parecer loucura neste momento? Estou a parecer o mais demente que existe? Mas passado um tempo, vocês vão ver essa cena. Entende? E vocês não estão a perceber? Não estão a perceber o que está aqui. Não percebem. E quando vão perceber, já é tarde. Eu tive um stress com o Joey Williams, estás a ver? Por quê? Porque ele ficou saturado, na verdade. Eu fiz, sim. O conteúdo direcionado a ele, sim, fiz. Muitas vezes. Mas porque havia ali uma coisa que tinha que ser revelada, estás a perceber? Então, eu fiz pessoas. Não, tu estás com inveja. Queres o dinheiro dele, essas coisinhas todas. Eu já provei com A mais B que eu não preciso de centavos dele. Quero que eu não preciso de centavos dele. Então, isso acabou criando essa situação toda na qual nós estivemos envolvidos e tal. E onde é que ele está? Então, é neste momento que já surge aqui. Ah, mas estava já a falar a verdade. Estava já a dizer a coisa certa. Então, eu ainda continuo dizendo. A tua profecia está a cumprir-se. Não, seu profeta. Mas é assim, é uma simples questão de analisar os factos. Existe uma minuta de vida. E quando a pessoa se desvia da minuta de vida, tu consegue já fazer pequenas previsões. Tipo, se ele não fizer isto e continuar fazendo isto, ele vai terminar assim, 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 assim. Entende? E, por acaso, eu ouvi que ele está a morar na África do Sul. Ouviste também, né? Não, não, não. Ouviste. Ouviste também que está a morar numa pensão e, às vezes, tipo, está a passar dificuldades na África do Sul. O Joe William. Ouviste também que está a morar numa pensão e, às vezes, tipo, está a passar dificuldades na África do Sul. O Joe William. Eu acho que os que ontem foram amigos dele deviam ligar para ele e tentar lhe ajudar. Eu sou dessa opinião. Beleza, publicaste nas tuas páginas recentemente que está sofrendo ameaças. Quem está a ameaçar a beleza em pessoa? Quem está a ameaçar a beleza em pessoa? São todos que não entendem que isto é arte. Entendes? Todos estão falando de quem? Isso é algo que ficou público. Se eu falo é porque ficou público. Estás a perceber? Estivemos num evento da M Rádio e, epa, eu fui ali para saudar-lhe. Mas porque eu havia feito uma matéria que é real, ele partiu para cima de mim e tal. Eu simplesmente saí de cena e fui ficar na minha, entende? Então, isso, de certa forma, acabou produzindo um sentimento, talvez, de ódio, raiva, essas coisinhas todas. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Quando eu entro para fazer uma coisa profissionalmente, vamos nos cruzar, amanhã vamos nos saudar. Se eu tiver que fazer alguma piada de ti, eu vou fazer. Se houver alguma coisa que eu deva fazer sobre ti, eu vou fazer. E amanhã vou te saudar. Por quê? É tudo profissão. Mas tu não sentes que em algum momento a beleza em pessoa exagera nas suas abordagens? Em algum momento tu podes ter ofendido as pessoas que tu mencionas nos teus vídeos pela forma como comunicas? É assim, quando tu fazes uma coisa que sai completamente do círculo normal, tu és estranho e todas as coisas que vais dizer são estranhas. E eu entendo que as pessoas achem que eu estou a perseguir essas coisinhas todas. Mas eu sempre digo, não olha para o discurso no seu todo. Vá nas entrelinhas e tenta buscar alguma coisa. E é engraçado que eu venho recebendo mensagens a dizer, Aquilo que tu disseste e tal, mas faz sentido essas coisinhas todas. Mas são os mesmos que ontem disseram, ah, você é maluco! Não, 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 nessas coisinhas todas. Mas hoje já dizem, ah, tu tiveste uma ideia nice. E é engraçado que alguns artistas ligam a dizer, Beleza, quanto ao apresentador, tu falaste por nós. Há coisas que... Alguns artistas por trás concorram com o que tu dizes. Exatamente. Tipo, epá, nós queríamos dizer essas cenas, mas não temos plataformas para dizer. Está cheio de fura-olhos aqui na praça. E provavelmente. Então, por quê? Porque eu acho que existe uma coisa, vamos lá, uma ditadura. Eu acho que a tendência é ir para frente sem se importar com o terreno que tu pisa, estás a perceber? Então, eu pelo menos não faço isso. Não faço isso. Beleza, sentes que em algum momento já... Isso é normal, né? Falar alguma coisa a mais ou o quê? E ferir alguém. Em algum momento já disseste alguma coisa nos teus vídeos e depois te arrependeste? Poucas. Ou esta pessoa te arrependeste, tivesse vontade de pedir desculpas ou o quê? Não, não. Não por quê? Porque no passado eu comecei a falar assim de artistas. Tipo, eu falei maninho de Bao. E Bao é uma das pessoas que não tem nada a ver com essa cena. E falei muito de Bao. E o que aconteceu foi que... E eu comecei a perceber que talvez as pessoas não me façam entender. Então, quando sai isso... Tu vejo, nos dias de hoje, quando sai uma coisa hoje, eu não falo hoje. Eu fico, pesquiso, vejo a opinião dos outros e tal, que é para eu poder ter já a visão ampla da coisa e eu trazer uma coisa que vai realmente agregar valor para quem vai ouvir. Entende? Então, as minhas... Não, nunca me arrependi. Não, não. Nunca me arrependi. Ok. Daqui para frente, o Beleza em Pessoa vai continuar o mesmo, pretende recuar, pretende reduzir um bocadinho a agressividade. Vamos ver os teus planos daqui para frente. Quando nós nascemos, nascemos com um propósito que só quem nos permitiu surgir nesta face da Terra sabe, entende? Tipo, o propósito é conhecido por ele. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos sendo revelados para que é que nós viemos ao mundo. Então, eu sinto que estou a receber revelações da minha verdadeira missão. Em termos de piadas, eu não vou parar de fazer. O que vai acontecer é que vou ramificar as minhas cenas e criar outras coisas que possam ser mais produtivas. Por quê? Porque eu percebo que existem aqueles intelectuais que querem ver meus vídeos, mas não gostam dos comentários dos miúdos. Mas existem miúdos que também não gostam daquela coisa, porque aquela coisa é tão densa que não conseguem entender. Então, estou neste momento a criar uma variedade de conteúdos. Um conteúdo vai ser para aqueles que são intelectuais e outro conteúdo vai ser para aqueles que são não intelectuais ainda e que vão ser intelectuais. Então, eu vou fazer, porque o que a televisão faz na verdade? Ela cria programas de entretenimento que é para pegar todo mundo. Depois, começar a selecionar para os programas de informação. Então, é basicamente isso que eu quero fazer. Não que eu vá transmitir em direto, vão sempre ser cenas gravadas. Já, não vou... Então, meus planos para o futuro é um job de verdade. Um job cada vez diferente. E sempre comédia no meio disso tudo. Vou fazer piada sempre que der para fazer piada. Recentemente, beleza, em pessoa, vimos pela tua página que pedias ar-condicionado a um certo apresentador. Depois, ias lançando algumas bombas. E houve uma troca de carinhos entre vocês. E só diziam que o beleza... Ele te chamou de terrorista e diziam que o beleza em pessoa está perseguindo esse apresentador. O que estava a acontecer ao certo? É assim... O que estava a acontecer? Que tu começaste a andar atrás deste outro apresentador também. Ah, é assim... Muitos... É assim... A comédia... Um comediante, se ele vem dizer... Esse gajo é bom... Acaba não promovendo esse mesmo cidadão. Estás a perceber? Tipo, você é bom! Não, 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 não. Não promove em grande escala. Eu promovi músicas de Daigo e existem músicas que eu senti que são boas. Entendes? E que a frescolanda não está a ser escutada do jeito que eu acho que devia. Estás a perceber? Então, uma das formas de poder publicitar esse job, a custo zero mesmo, foi fazendo uma piada, sem nada contra. Então não há nenhum problema entre vocês? Não, não, não. Eu não conheço o Daigo. Nunca vi o Daigo. Eu não conheço o Daigo. Nunca vi o Daigo. E ele talvez já me tenha visto e me passar de carro e eu a pé. Mas eu nunca vi o Daigo. Nunca. Não conheço. Não que eu não pretenda conhecer. Ele é um cidadão nice. E é uma das figuras que eu olho para ela e digo assim... Dá para olhar e se inspirar um bocadinho. Estás a perceber? Então, não é no sentido de ofender, fazer uma piada sem propósito nenhum. Meu propósito foi de promover o job de Daigo e fazer com que as pessoas... Veja, ele provavelmente não tivesse tanto engajamento que agora já tem. Entendes? Começou a bater por causa das publicações do Brasil. Não, não, não. Não digo bater. Daigo bate já desde há muito. Mas, tipo, o pessoal começou a se interessar mais. Tipo, queremos ver o que o Daigo vai dizer. Olha que sempre que eu publicasse alguma coisa e que ele fosse comentar, rolava uma coisa de 500, 600, 700 comentários só naquela coisa que ele disse. Entendem? Naquela resposta que ele deu. Então, isso significa... E, veja, todo mundo a lhe apoiar e a discordar com a minha postagem. E, automaticamente, essas pessoas poderão se ter convertido para ele. Entendem? É isso que eu faço. Então, minha forma de publicitar as coisas, ela tem sido espontânea. Às vezes que eu sou pago para isso, aí eu tenho uma espontaneidade que tem que ser em função daquele pagamento, essas coisinhas todas. Mas, aquela publicidade que eu sinto vontade e digo, já, vou fazer, eu acho que é mais lucrativo em relação àquela que sou pago para fazer. Não sei. Depende. Mas, eu não estou com o Daigo. Um beijo. Sei lá onde. Mas, eu estou sem nada contigo, pessoal. Obrigado, Paulo. Então, as palavras de Baleza em Pessoa, ele que é youtuber e que faz muito sucesso pelas redes sociais. Ficamos por aqui e de volta ao estúdio. E aí, então, declarações de Baleza em Pessoa. Eu estava a falar sobre o seu trabalho e também acabou explicando tudo como é que é a relação com este, com aquele e tal e tal. Está aí. Acabamos descobrindo que ele é fã do D-Boy. Então, um grande abraço aí, D-Boy. Afinal de contas, é teu fã, o Beleza em Pessoa. Vamos lá. Sem mais tempo a perder, eu vou convidar esta linda mulher e mulher de verdade. Ela que abriu o seu coração.